E aí vem o Goiás, domina Elvis, boa bola, colocou a frente, cai o Vinícius, invadiu a área, Nicolás gera a chance para o primeiro gol, defende Ivan! Aí vem trabalhando a bola a equipe do Goiás, passe de graça, o Ednei lança lá na frente, olha o Moisés, Tadeu saiu atabalhoado ali no lance, e o Moisés tentou o lançamento, Tadeu deu um tapinha na bola, jogou lá para escanteio. Rodrigão estava no lance, reclamou de falta, o Bandeirinha estava ali próximo, o Rodrigão ficou resmungando, Tadeu apertado, deu um bico na bola, André Luiz, a ponte tenta encurralar o Goiás, aí o Moisés, rolou, boa chegada, Rafael Santos, olha o cruzamento, olha o gol! Gol! Gol da Ponte Preta! Toca para o gol vazio, abre a contagem em Campinas do Moisés Lucarelli. Feijou, levantou, todo mundo correu e comemorou bastante esse gol. Um para a Ponte Preta, zero para o Goiás, olha o cruzamento do Arthur, lançamento lá para a grande, olha a chance do empate! Gol! Gol do Goiás! Dele! Arthur levou para o fundo, a bola cruzou a frente do gol do Ivan, olha só como estava bem colocado, livre de marcação a Lefman. Aí vem Elvis, liberado a cobrança, ele e Arthur na bola, é Elvis, pé direito, jogou lá no ângulo, espalma o Ivan, jogou para a linha de fundo. Hashtag Série B no Sport TV, 18 minutos, segundo tempo, foi o Camilo para a cobrança. Bola rolada lá na lateral. O domínio do Moisés, cruzamento fechado, o Rodrigão disputou o lance! Linhares, estava ali na marcação, Heber marca a pênalti, indicando a penalidade máxima, vamos ver o lance aí, PC! Linhares, e o assistente, ele está muito distante e não tem um ângulo favorável para poder tomar essa decisão. A bola efetivamente bateu no braço do zagueiro do Goiás, a gente está vendo por esse ângulo aí, mas para mim ele está numa ação de disputa. Éber autoriza, Camilo concentra-se, respira fundo, Tadeu embaixo das traves. Momento importante do Moisés, no Carelli, lá vai Camilo de pé direito, bateu! Cobrou bem, cobrou bonito, não deu a mínima chance para o Tadeu, foi para um lado, a bola para o outro. A estreia do vôlei masculino, Brasil e Tunísia. Jogos de Tóquio no Sport TV na sequência. Aí vem o Camilo, descanteio cobrado na grande área, toque de cabeça do Lucas Cândido, que defesa do Tadeu! Jogos de Tóquio no, Inaculateo! Jogos de Tóquio no Sport TV na peça da powerful grinada, Dasse Resulta das rares, Jogos de Tóquio no Sport TV na carreira, change o Conferência no Internacional para sua vida da sua própria morte. Tá parecida na parte do plan de veja E operação e a rot которой está pronto! leader foi me leaning o pudo, ifter que ela parte nessa reunida e discussão se reate, o trabalho da nossaタ Athleticidade, Ele foi me 몰�abra! O�節 muito любим O seinelo da correira! o parecido que Fatamente Networks acoladaRAitetou governo. Tchau.